A voz parece ser a de uma inteligência artificial e com certeza você já ouviu. Olá, eu sou Regina Bittar e também estou na TVTec. Não, peraí, essa não é a voz de uma inteligência artificial, mas a de uma grande profissional. Agora sim, a dona da voz. Olá, eu sou Regina Bittar e também estou na TVTec e ele está me dublando. Na noite da última terça-feira, dia 9, a locutora Regina Bittar esteve no Senac de Jundiaí, na 11ª edição do Encontro de Locutores, onde foi recebida por uma plateia composta de alunos, ex-alunos e profissionais da área. No palco, Regina falou do Locutor 3.0, com as transformações que o mundo digital trouxe para o universo da voz. A voz nunca teve um papel tão forte comercialmente como tem hoje. A voz tinha um peso artístico, tinha um peso comercial em locuções para rádio, televisão, mas hoje, com a segmentação, ela tem um peso muito maior, porque com o chatbots, com a voz da inteligência artificial, toda marca vai querer e quer uma voz sua. E isso traz uma possibilidade muito grande para diversos locutores, porque são muitas marcas. E cada vez mais, os chatbots, que são os chats de conversação, de atendimento, vão ser os grandes dominadores da interação com o consumidor. Regina é conhecida por ter emprestado sua voz para o Google Tradutor e a outros sistemas digitais. Ela faz parte do Clube da Voz e atua há muito tempo no mercado publicitário. Eu fui a primeira voz em português. Hoje, o Google já trocou o Google Tradutor, que era uma ferramenta de tradução. Hoje, ele é uma inteligência artificial, que é o Google Assistant. Ele é muito mais do que só uma ferramenta de tradução, que antigamente o Google Tradutor, o Translator, ele só traduzia. Hoje, não. Ele é um assistente virtual, que é o Google Assistant. Já estamos entrando numa era em que o robô fala com o humano e interage e serve, e realmente atende o ser humano. Tem muita coisa chegando junto. São novos sistemas onde o profissional da voz vai poder atuar, melhorando vários aplicativos, sistemas de entrada em shoppings, museus e por aí vai. Para a Jennifer, ex-aluna do curso de radialista do Senac, a palestra trouxe muito aprendizado. Comunicação é tudo hoje. Então, esse encontro me motivou a aprender mais sobre a voz, sobre o evento de locução. E eu estou bastante satisfeita de estar aqui hoje. Você quer trabalhar a voz? Sim, segundo plano de carreira, é gradativamente caminhar para esse mundo da locução, profissionalmente. E como eu também me inscrevi já em outros cursos do Senac, de telejornal, e estou aguardando vagas para as próximas turmas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho